Se tu pegar só ataque isolado, pegar só defesa isolado e analisar de uma forma única, tu vai estar incorrendo num erro muito sério na avaliação de futebol. A avaliação de futebol pra mim é o equilíbrio das duas ações. E o saldo muitas vezes demonstra isso. Eu penso em repetir desempenho, equilíbrio de equipe, bom sistema agressivo, criar oportunidades, troca de passes e infiltração, traduzir em gol. A partir daí os resultados, mas entendo e mantendo o bloco de cima, claro que o ponto é bom. São jogos decisivos, a pontuação é uma pontuação decisiva. E no final do campeonato, naqueles 10, 12 jogos, vai decidir aí a Libertadores e o título, minha opinião.